Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! Dentro da range ouvei black, de jet queimo meu beck, sigo o vento sem rumo em busca de aventura. Tô maluqueiro nato, mas é fato que hoje eu tô pesado, tudo mudou e o recalque isso tá. Somente pensante, tô brilhante, de ouro e diamante, o sol bate reluz, tu me acha interessante. Já sei qual que é o que tu quer, eu tenho, mas mulher sem conteúdo, mercenária, nem me interessa. Tu me acha foda, implora, porque hoje eu tô na moda, se incomoda, mas sabe que aqui não arruma nada. Bigote infininho, cabelinho na chave, o traje é style, Nike é o pisante, e a nave é a XJ. Só até agora eu tô assim, cantando contente, tem várias que rende, quero progresso, pra você e pra mim. Só pra você e pra mim. De pouquinho em pouquinho, vou crescendo, vivendo, aprendendo, busco evoluir, pra vitória poder alcançar. Passo a mil, recalcado, taposador, tô na pista dos entes, pra sua inveja não me alcançar. De pouquinho em pouquinho, vou crescendo, vivendo, aprendendo, busco evoluir, pra vitória poder alcançar. Passo a mil, recalcado, taposador, tô na pista dos entes, pra sua inveja não me alcançar. Pra sua inveja não me alcançar. Pode pá. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Da range, over black, digest, queimo meu beck, sigo vento sem rumo, em busca de aventura. Tô maluqueiro nato, mas é fácil. Tchau.